Pega o bolo eleco aqui pra servir pra ele. Não, não, não. A gente já começou. É o Vicentina Cake. Não, é bolo eleco. Vicentina Cake. Vocês não sabem nem o nome do produto. Não, mas o nome não interessa. O importante é que negócio é gostoso. Prova esse negócio aí. Eu não sou muito chegado a açúcar não, mas... Tá, vai. Bote pra dentro. Hein? Explosão. Que sabor. Fala pra gente. Hum! Eita, pô. Nem em Paris eu comi um bolo tão gostoso igual esse. Que isso em Paris já comeu foi coisa. Opa! Se Paris falasse, não é não? E aí, o que o senhor acha? Eu, como homem de negócio, costumo farejar de longe grandes oportunidades. Olha aí. E esse é um grande empreendimento. Maravilhoso, então. Sociedade sensada aqui. Somos sozinhos. Aderbolo. Aderbolo. Aí não, aí não. Pera aí. Há limite. Há limite pro bom senso. Aderbolo é horrível esse nome. Não vai ser Aderbolo de jeito nenhum. É, porque Aderbolo a gente tava pensando... É, nome ruim. Começou com boleleco, vai terminar com boleleco. Pelo amor de Deus. Eu ia passar um pix pra vocês e uma corte pra conversar. O senhor já pode ir fazendo pix pra mim? É meu celular. Tá tudo certo? Vamos indo lá pro... Tudo bom? Nossa, seu Raulzito. Que elegância, hein? Não, isso aí não... É que enfim para com aquela mania de andar pelado, né? Oi! Dona Manu, isso aí não é Raulzito, não. Isso aí é esse Aderlau que combina muito e rima com... Mas não podemos falar aqui, não. Boa tarde, madame. Essa aqui é minha noiva. Ele é o irmão... Ele é irmão gêmeo do seu Raulzito. Ai, mais uma múmia no museu. Que isso? Não fala... Não, não. Seu Aderlau é milionário e vai investir no nosso negócio aqui. Ai, milionário. Olha... A múmia foi assim no bom sentido, tá? Não, 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 não. É, esse produto de vocês é de grande categoria e eu acho que eu vou investir nisso. Mas foi o que eu sempre disse. E eu tô muito, muito feliz em fazer parte dessa sociedade. Parou, na boa. Acabou de entrar no episódio agora. Na finaleira, tava descansando até agora. Tu é sócia da onde? O que é isso? O Machadinho me convidou pra ser sócia do produto aí de vocês. Ai, você não quis porque eu não queria vender o carro, aí você tá fora. Que isso, chuchuzinho? Não. Você acha que eu não tenho competência pra ser empresária? Tem, tem, claro que tem. Ela vai ser senhor da empresa. Nossa senhora, vai dar esporra na gente, vai brigar. Faz isso, faz aquilo, né? Isso, muito bem. Machadinho, olha, o bolo da Manu vai ser um sucesso. Não é bolo da Manu, não. É bolo elétrico. É bolo elétrico. Se ela quiser que seja bolo da Manu, vai ser bolo da Manu. Não vai ser bolo da Manu, não. Esqueceu da tua mãe? Tua mãe, a Vicentina, não vai gostar disso. Ei, que isso? O que que foi? Que confusão é essa? É o trilhê pra você entrar, ela deixa, pra você chegar aqui. Eu, hein? Se é confusão, é por causa do bolo da Dona Rosinha, pode esquecer. Por quê? Porque o bolo não foi ela que fez, ela comprou o bolo na padaria. O bolo já tem ano? Tem. Já não tem mais negócio com você, Leleco? Adelao, o Raulzinho tá te esperando lá no jardim. Vem. Foi um prazer não fazer negócios com você. Volta aqui, Pix. Vem cá. Poxa vida. Aí, perdemos o negócio. Quando é que eu vou ficar rico nesse negócio? O que que você veio fazer aqui? Eu vim acertar as contas com o passado. Vim te pedir desculpas, fazer as pazes. Adelao, nós não temos nada a ver um com o outro. Eu gosto de andar pelado. Você gosta de andar de terra. É, mas tudo que eu tenho realmente é você, meu irmão. Ah, tudo que você tem. Você é um homem milionário que eu tenho verdadeiramente. É a família e você faz parte dela, Raulzinho. O tempo tá passando, a gente já tá numa certa idade. Guardar rancores, mágoas, é uma perda de tempo. Eu quero te levar pra conhecer a minha casa. A minha família, os meus netos, hã? Bom, eu tô indo embora. Adeus. Adelao, eu também quero te pedir desculpa, meu irmão. Eu queria fazer as pazes com você. E conhecer os seus netos. Mas tem uma coisa, você vai ter que aceitar o meu convite. Que convite? Dona Rosinha, mas por que a senhora inventou essa história que a senhora tinha feito o bolo? Ah, Leleco, porque vocês adoraram. Até me elogiaram. Qual é a mulher que não gosta de um elogio? Mas aí agora a senhora vê a confusão que a gente se meteu, né? Uma confusão que você fez, né, Leleco? Pessoal, pessoal. O Raulzito e seu irmão fizeram as pazes. Que coisa boa. O Raulzito convidou o irmão pra meditar. Depois os dois tiraram a roupa e entraram na piscina. Eita, não bastasse um, tem dois agora. E olha, vou te contar outra coisa. Os dois irmãos, eles são gêmeos realmente. Oi, gente. Tudo bom? Oi, Tia Laí, tudo bem? Tudo. Que potinho é esse aí, Tia Laí? Hum, isso aqui é um pão de queijo que a Clô faz com polvilho azedo. Quer cimentar? Adoro pão de queijo. Por favor, aqui, dona Manu. Por favor, pão de queijo, ó. Obrigada. Nossa, esse pão de queijo tá bom demais. Não, ele não é bom demais. Esse pão é maravilhoso. Aliás, Leraco, esse aqui daria um bom negócio. Ou não? Não, não, não. Aí, hein, Tia Laí? Mandou bem. Tive até uma ideia aqui agora, hein? Não. Pão de lelequeijo. Não, não, não. Vai comer tudo, Tia.